Olha, eu estou com o deputado Hélio Nishimoto, que é do PSDB, foi um bom vereador em São José, virou suprente deputado e agora é deputado eleito, de verdade. E o Hélio é muito ligado ao governador Alckmin, é muito ligado ao secretário de Planejamento que é o Emanuel Fernandes, o homem que toma conta de toda a grana e de outras coisinhas mais. O Emanuel é uma inteligência, olha, enorme. Tomara que essa inteligência vá até o ano que vem e não venha a ser prefeito de São José. Larga a mão disso, Emanuel. Você está crescendo, vai diminuir, vai dar uma de Ângela Guadagni. Não, e deputada, agora eu volto a ser vereadora. Mas não faça isso, pelo amor de Deus. Continue deputado federal, dá mais certo. Mas, Hélio, Fórum de São José, essa novela vem há muitos anos. Agora nós temos dois fóruns, é o de São José dos Campos e o de Jacareí. De Jacareí também, agora veio o contrapeso aí. Jacareí. A secretária de Justiça do Estado, nós estivemos já por duas vezes com ela em São Paulo e levamos, inclusive, a OAB, a liderança de Jacareí, a juíza do Fórum, Ângela Schmidt, nós levamos lá para um bate-papo com a Heloísa. A doutora Heloísa é a secretária de Justiça do Estado. Ela já tomou, tanto o Fórum de São José como o Fórum de Jacareí e assumiu. São Paulo, o governo do Estado está assumindo para encerrar, então, essas obras. Jacareí ficou parado desde o ano passado até agora a obra porque foi rompido o contrato. Houve problemas estruturais no prédio e agora o governo do Estado está retomando, através dessa conversa, eles confirmaram que vão retomar e, inclusive, reparar o prédio antigo, que está com vazamento no prédio antigo e está sendo inviável o trabalho naquele fórum. Então, vai retomar a obra e vai fazer o reparo na obra antiga. O Hélio, São José e Jacareí só faltaram duas coisinhas, um para Jacareí e o outro para São José, são duas cidades. Fiscalização na obra, as empreiteiras ganhavam, terceirizavam, avacalhavam a obra e ninguém fiscalizava. Por isso que o governo do Estado, através da decisão que foi tomada agora, recentemente, não fará mais em parceria, em convênio do Estado com a Prefeitura, a construção de fóruns. O Estado vai fazer sozinho, porque senão fica duplicado esse trabalho de fiscalização. A Prefeitura teria que fazer a fiscalização e depois vinha um órgão do Estado também para fazer esse acompanhamento e a fiscalização. Isso tudo demorava muito e o município acabava tendo dificuldade com os prazos e as empresas para receber o repasse do trabalho que já foi feito através das medições, eles tinham uma demora e que colocava em risco, inclusive, o pagamento da mão de obra. Então, todo esse processo muito lento é que ocasionou, então, o rompimento de contratos, o aditamento de contratos. E o governo do Estado decidiu, ela vai fazer por si só a licitação e o acompanhamento da obra e fiscalização. Mas já queria que está parado. Então, agora o governo retoma. Ah, retoma. Retoma a obra e vai fazer... Vai ter que abrir concorrência para o pessoal trabalhar. Como se fosse no início da obra, vai ter que fazer uma licitação. Não é seis meses, só de espera. É, a previsão é que até o final do ano comece a obra novamente a ser retomada, né? São José estão trabalhando devagar, devagarinho, está parecendo a música do Martinho da Vila, mas estão trabalhando, mas Jacarei está parado. É, não, é justamente por isso, porque foi rompido o contrato. Agora, até o final do ano retoma a obra e o governo do Estado que vai tocar sozinho. Em São José dos Campos não parou agora, está tendo o andamento da obra e a previsão até novembro é fazer a entrega, a inauguração do Fórum de São José dos Campos e vai dar tranquilidade, então, para São José. Agora, Hélio, o governador Alckmin, naturalmente, tem aí a mãozinha do Manuel Fernandes, né? Foi o prefeito, o melhor prefeito que São José teve até hoje, foi o Manuel Fernandes. Cada vez que eu passo pelas ruas, estradas e tal, até, eu digo, tal, até, precisa ter um prefeito tipo o Manuel Fernandes. A petesada, porque tem os petistas e a petesada. Quando a Ângela sumiu, começou a chover a petesada. Todos os desempregados vinham para São José. E a cidade ficou mais do que avacalhada. Era faixa, hot door. Na Avenida Mata Tereza, ali, você tem que abaixar para passar de um lado para o outro. Quer dizer, um autorizava, outro desautorizava. Estava até a mesma coisa, hein? Você anda por aí, é só hot door, não precisa marca, não precisa telefone, não precisa nada. Vai colocando. Terreno vazio. Conversou com o dono? Pode? Pode. Estava até uma avacalhação danada. Nas esquinas, coitado do deficiente visual. Lá em São José, foi o primeiro que acabou. Aquelas praquetas enormes de ferro, duas, três nas esquinas, o deficiente visual vem andando, fica trombando com aquela porcaria, uma propaganda mal feita, ninguém lê. E a Tabaté tem. Então, a Tabaté precisa ter um prefeito de futuro, seja qual for, de pôr ordem na casa. O Emanuel levou dois anos, você se lembra, e eu me omiti o pau no Emanuel. O que ele estava fazendo? Ele aguentou em Copa dois anos. Mas, quando ele começou a trabalhar, ele estava fazendo igual ao Alckmin. O Alckmin estava meio parado. De vez em quando, ele pegava o helicóptero, ia lá para o litoral puxar o saco do Antônio Carlos. O saco do Antônio Carlos fica igual um piruzão lá, né? Não adiantou nada, não resolvia. Ia para o Batu para conversar com o Eduardo do Centro, mas não resolvia nada. Com esse encontro, como é que chama o encontro dele aqui? Governo presente. Governo presente. Ele anuncia, e daí todos os prefeitos, aqueles secretários que são ávidos pela sua cidade, também comparecem. E daí falam diretamente com o secretário. E, se for muito importante, até com o governador do Estado, isso aí deu certo. Funciona bem, muito bem. Está lá em Guará com o Júnior Filipe. O governador está lá hoje à tarde com o Júnior Filipe. Não é nada. É passeio de helicóptero. Agora, ele está lá em Caraguá e foi em Caraguá ver opressão. Opré-sal, o governo federal, não vem que não tem. E que vai começar a dar dinheiro, não é agora, não. 2013, 2014 ainda, o pessoal já está gastando por conta. Vão se endividar. E isso aí vai longe. Estão brigando aí com quanto vai ficar cada município. O que está perto da produção do pré-sal e os que estão longe também. Tem municípios norte e nordeste que o pré-sal não chega lá, mas de jeito nenhum. Já estão querendo dinheiro. Então, o Alckmin com o Emanuel é duas inteligências que eu tenho e falar aqui. Não é puxa-saco, não. São inteligentes. Com essas visitas regionais, ele já havia feito alguma? Só fez uma no início desse ano. No Vale do Ribeiro. Agora, Vale do Paraíba é o segundo. E é isso aí. E hoje, está aí o Emanuel, está aí o Alckmin com este encontro. Nós vamos saber mais alguma coisa do Hélio? O que é que nós vamos lucrar aqui? O que nós vamos ter mais de obras para a região? Um pequeno intervalo.